Bem-vindos ao B de Barbário, hoje a gente vai falar sobre um cometa. Bom, pessoal, eu recebi esse livrinho aqui da História Fósforo, que é uma história que tá chegando agora no mercado. Eles têm um caldo aí de edições, de direitos, da Três Estrelas, então vai ter bastante lançamento esse ano. E eu peguei esse aqui em específico, que é o mais curtinho deles, pra poder comentar um pouco com vocês. Ele traz o conto do WB do Boa, chamado O Cometa, e também a análise do conto, chamado O Fim da Supremacia Branca, da Saidita Hartmann. A tradução é do André Capilet. Esse conto aqui, na verdade, ele faz parte de um almanac, de um livro que tinha diversos textos e que foi escrito depois da pandemia de 1918. Esse livro inteiro trata da questão da negritude, da branquitude, das opressões de raça. E esse conto em específico é um conto de protoficção científica, né, como é colocado aqui na orelha do livro, com alguns ares bíblicos. O que acontece nesse conto é que a gente tem um personagem, um homem negro que a gente tá acompanhando, que trabalha num banco. E que no dia em que vai passar um cometa super raro, ele é mandado pro subterrâneo desse banco pra fazer um trabalho que ninguém quer fazer. Quando ele chega ali, ele então entra em contato com os registros escondidos do banco, com o ouro que tá guardado ali. E a gente tem uma boa alegoria do que seria então essa relação da própria escravidão e do capitalismo, né, do contato direto dessa pessoa negra com o capital e os seus caminhos, né, nem um pouco éticos. Não à toa esse conto é lido por algumas pessoas como a gênese do afropessimismo, né, porque ele já se coloca desde o início, fazendo essa retomada histórica e movendo a gente pra um futuro que não parece muito propício. O que acontece é que esse cometa vai passar e vai ter um monte de gente assistindo a ele, mas por causa dele liberam-se gases tóxicos e essa população morre. Quando o Jim, que é esse protagonista que a gente acompanha com um nome completamente genérico, completamente despessoalizado, completamente desprovido de humanidade, de características que sejam próprias e não de uma comunidade que é oprimida, ele sai desse cofre do banco, ele se defronta com essas pessoas mortas e a primeira coisa que ele pensa é, meu Deus, eu tô aqui com pessoas brancas, mortas, e tem dinheiro, tem coisas valiosas. Ele começa a refletir sobre como a vida dele não vai valer nada a partir do momento que ele for colocar nessa situação. Só que ele sai do banco e quando ele sai do banco ele vê que isso aconteceu com toda a cidade. E a primeira reação dele é, de certa forma, testar os mecanismos de opressão dessa cidade. Porque as pessoas estão mortas, aconteceu um momento apocalíptico, o que acontece é a suspensão das regras sociais que colocam ele como inferior. Então ele vai num restaurante chique pra ver se ele vai ser expulso dali. Porque se houver alguém, alguém vai aparecer pra expulsar ele. É quase que um instinto que ele tem de ir lá e ver se ele consegue uma reação. E essa reação não existe porque as pessoas realmente estão majoritariamente mortas. Até que ele se encontra com uma personagem, que é uma mulher branca, de classe alta, que acabou não morrendo porque ela tava dentro de uma sala de revelação de fotografia no momento em que passa o cometa. Os dois se encontram e a gente tem uma relação entre eles que vai progredir durante o conto. Porque primeiro existe o apego um do outro de, meu Deus, tem alguém aqui. Então eles se encontram, ficam aliviados e depois tem uma pequena ressaquinha do, calma, mas é um homem negro, é um homem bruto, é um homem agressivo. E aí com o tempo, essa mulher vai compreendendo que esse homem em nada difere dos homens brancos com quem ela convive no sentido de humanidade mesmo, né? Então a gente tem essa suspensão pra mostrar que no individual não existem essas diferenças. Mas que pra que essas diferenças possam ser colocadas à prova, pra gente ver, é preciso suspender a sociedade, que é algo que não se faz com alguma facilidade. Uma coisa que eu achei interessante sobre um comentário que foi feito aqui nesse texto da Saidita a respeito do momento histórico em que é escrito o livro é que a pandemia da gripe de 1918 não aparece nesse inventário de textos que inclui o cometa. Talvez porque micróbios tenham parecido benignos quando comparados ao derramamento de sangue do verão vermelho. Ou porque a cada ano, entre 1906 e 1920, os moradores negros das cidades tenham experimentado uma taxa de mortalidade equivalente ao número de pessoas brancas mortas no pico da pandemia. Quando a gripe espanhola chegou, as pessoas negras simplesmente começaram a morrer em números ainda maiores. Mas elas estavam enfrentando uma pandemia que durava mais de uma década. E é exatamente isso que a gente vive no momento atual, né? A gente pode falar que o vírus não vê cor, e é claro que ele não vê cor, mas se existe uma profilaxia que ela precisa, que ela exige medidas sanitárias, a gente está dizendo que quem não tem acesso ao saneamento básico vai morrer mais. E quem é que está nas periferias onde não tem saneamento, onde não tem acesso? São as pessoas negras, é o rescaldo da escravidão, é a periferização que foi consequência de uma abolição nunca concluída. Então o que o WB do Boa faz é mostrar pra gente o quanto a gente abre mão de uma igualdade no futuro por causa de coisas do passado e manutenções que acontecem no presente. E esse conto, de uma forma ou de outra, ele tem esse viés pessimista, porque a gente pensa, quando a gente lê ele, que olha, que legal, ela conseguiu compreender que ele era uma pessoa como todas as outras, mas precisou que o mundo acabasse pra que ela compreendesse isso. Então a humanidade do negro está vinculada, necessariamente, de acordo com esse conto, ao fim da humanidade como a conhecemos. Só que como se dá esse fim da humanidade? Por uma agência nossa ou por um acaso? Por um momento que coloca a gente numa situação limite, né? E aí vale a reflexão do quanto a gente apresenta projetos de futuro, quando a gente tem essa coragem de romper com o passado pra que essas desigualdades não continuem se repetindo. E aí a gente passa o texto, existe um momento em que os dois personagens acabam se lembrando dos familiares e querendo ir atrás dos familiares, enquanto esse homem negro passa pelo Harlan à procura dessas pessoas que ele ama, não as encontra, e recolhe, então, uma lembrança, que a gente só vai descobrir o que é ao final do livro, a gente tem essa mulher se encontrando, então, com um bilhete do pai. A própria questão da escrita tá colocada aqui como um privilégio, o registro, o tempo, né? Porque tudo isso são privilégios da branquitude. Então, existe essa diferença na colocação de onde estavam cada um dos familiares no momento em que esse acidente aconteceu. É, de certa forma, esse espaço que é determinado pelas relações políticas e sociais da nossa época. E aí, é claro, como se espera de um conto que vai trazer um homem e uma mulher, e é interessante exatamente essa escolha do homem negro e da mulher branca, que é o tipo de relacionamento interracial mais comum, exatamente porque as mulheres negras, a gente sabe, são as que mais sofrem com a solidão dentro da negritude, eles vão acabar tendo o mínimo de atração ali, eles estão, assim, quase consumando essa atração no momento, quando retornam, então, algumas pessoas sobreviveram, elas contam que esse cometa, ele atingiu principalmente Nova York, e a gente tem o pai dessa mulher, o marido dela, ofendendo esse homem negro. A primeira coisa que o esposo dela vira e fala é ele ousou, né, ele insinuando que ele teria violentado ela de alguma forma, e aí ela ressignifica isso, dizendo que ele ousou tudo pra mantê-la viva, mas ela sequer olha no rosto dele, ela dá uma olhada pra ele, vira o rosto, e o conto deixa muito claro que ela não vai voltar a olhar. Reestabelecida a ordem social, ela não volta a olhar pra esse homem negro, porque ela tem uma função nessa sociedade, ela não vai abrir mão de seus privilégios por causa de alguém que apenas poderia ter salvado a vida dela, por ser essa única pessoa viva num momento desesperador em que ela estava, né, que deu abrigo pra ela, que ajudou a pensar como encontrar outras pessoas, que a levou pra buscar os seus parentes, isso não significa mais nada, porque a ordem social tá reestabelecida. E nesse momento também atravessa esse espaço uma mulher com um filho no colo, mas o filho não tá vivo. E aí, essa parte é muito legal da interpretação da Zaidita, que diz assim, Uma mulher negra, miúda, exausta da lida, abre um caminho pela aglomeração com o cadáver de um bebê negro nos braços. São eles que Jim havia procurado na rua 135 e presumiu mortos. Ninguém parece curioso em saber como ela conseguiu vir do Halley até o coração financeiro da cidade. A questão de sua sobrevivência não é motivo de preocupação nem de admiração. Uma mulher negra exausta é uma figura familiar, uma serva conscrita para cuidar de todos. Ela chega no alto do prédio na hora que a turba branca está deliberando sobre o destino do homem negro. Ela é uma mulher marcada, mas eles não a chamam de rainha nem de vadia. E aí, depois, na página seguinte, ela conclui, O cadáver bebê coloca em dúvida qualquer esperança de futuro, uma vez que a linha genealógica termina de modo abrupto e prematuro nos braços dela. A criança morta atenua a visão daquilo que poderia ser. Priva-os da procriação e legado. Sugere a falha dela em nutrir e proteger. E é muito interessante, porque aqui, apesar de eu achar que não foi exatamente a intenção do Dubois, porque, ao meu ver, ele vê essa negritude como algo mais homogêneo, a gente tem essa colocação de como a mulher negra, ela não é vista como uma mãe no seu sentido mais amplo. Porque a mulher negra, ela não está nesse espaço do cuidado como a mulher branca está. A mulher negra sempre trabalhou, a mulher negra sempre carregou o mesmo peso que os homens, sempre trabalhou as mesmas horas que os homens, nunca teve esse benefício por causa da sua condição de mulher. Isso é muito bem colocado pela Sojourner Truth no discurso dela e não sou eu uma mulher, porque ela faz essa contraposição da diferença entre a mulher branca e a mulher preta. E aqui a gente tem isso de novo voltado para a maternidade. A gente tem essa impossibilidade de futuro como um espelhamento do cerceamento do passado dessas pessoas. Porque, assim como eles não podem procriar porque seus filhos estão muito mais sujeitos à mortalidade infantil, seja por questões sociais básicas, como o saneamento básico que eu comentei, seja pelo poder do Estado que assassina, que tem o genocídio do povo preto e que mata principalmente jovens homens negros na periferia, ele faz esse espelhamento da impossibilidade de futuro com a impossibilidade de resgate do passado. Então essas pessoas também tiveram suas familiares separadas, as suas línguas impedidas de serem faladas, as suas tradições impedidas de serem passadas adiante. Tudo isso trabalha como um espelho para mostrar que o lugar de agora é o lugar de sempre e o lugar de agora é o lugar de opressão. Entenderam o afropessimismo? Entenderam como esse livro trabalha nessa chave? Ainda que seja bastante pessimista e eu goste de acreditar que a gente não viva nessa determinação toda de futuro, que a gente está nessa imobilidade de movimentar as estruturas desse sistema, é muito interessante para fazer uma reflexão da profundidade dessas relações de opressão. Como eu disse lá no Instagram, é um livrinho curtinho, mas muito potente. Dá para ler num dia, é uma ediçãozinha de bolso e super bonita. Eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes internos. Tem ilustrações aqui na parte de dentro e assim como os outros livros que chegaram aqui, pelo menos, da Fósforo, eles todos têm uma... não sei se vai dar para ver, mas eles têm uma textura em que o símbolo da Fósforo está em todo o livro gravado. É bem gracinha, vale super a pena conhecer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Também deem uma olhada nos outros conteúdos que aparecem por aqui. Deixem seu like para ajudar na divulgação do canal aqui na plataforma. Um beijo e até a próxima. e até a próxima.